Música 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 Ela foi, disse, para mim, essa é a estrada que eu senti Mas a noite uma princesa chamada Solorina Ela foi, disse, para mim, essa é a estrada que eu senti E o menino a jornada adiante eu encontrei O bem divino, aí onde eu fiquei Aí onde eu fiquei e pude compreender E seguir esse caminho, todos têm que aprender Aí onde eu fiquei e pude compreender E seguir nesse caminho, todos têm que aprender Desde minha jornada adiante eu encontrei O poder divino, aí onde eu fiquei Aí onde eu fiquei e pude compreender E seguir nesse caminho, todos têm que aprender Aí onde eu fiquei e pude compreender E seguir esse caminho, todos têm que aprender Música